Graciele intimada a depô e sofrerá as consequências. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele, o que ela pode destruir a família, ela destrói principalmente os filhos de Zezé, que ela quer manter sempre afastado, se Zilu ela tem medo. É como eu disse, a sombra de Zilu sempre vai atormentar Graciele. E digo que ele, pra ela, é o pior problema. Então, algumas pessoas colocaram um comentário assim, a coisa Zezé, ela é o tipo que deixa o homem pedindo esmola. Ela precisa de um freio. Disse que o filho dele, que o filho de Zezé era vagabundo. Zezé é um frouxo, faz vista grossa para as barbaridades que ela faz. Toma atitude, homem. Esse idoso está fazendo papel de apestalhado. Quem procura, acha. Igor está certo. Ele é fiel e ele não é nada. Ela só quer aproveitar. Igor vai levar até as últimas consequências. Tudo será esclarecido, desde o perfil fake até as calunhas. Então, Igor abriu um processo para ela e disse que ela vai ser intimada a depor. Tudo que ela falou e o que ela não consegue provar, viu? E que ele tem. Está com tudo documentado com os advogados dele. Deixa aí o comentário de vocês. Tchau. Tchau.